Vocês sabiam que é possível se hospedar num hotel de selva em São Paulo? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui não é Amazônia não, pode parecer, mas isso aqui é Tapiraí no interior de São Paulo e aqui é a floresta da Mata Atlântica, entendeu? A gente tá conhecendo um hotel de selva, um ecolod, e eu vou mostrar tudo pra vocês. Fiquem atentos neste vídeo, então, bora lá! Olá, andarilhos e andarilhas! Bem-vindos a mais um vídeo no canal! E hoje eu vim conhecer o Salve Floresta, que é um ecolod no meio da Mata Atlântica. Ele fica três horas de carro de São Paulo, super pertinho. E assim, gente, aqui tem trilha, tem observação de pássaros, tem cachoeira. É pra quem é fascinado em mata, em rio, em água. Aqui é o Legado das Águas, como é conhecida a região. E é uma região muito pouco conhecida, então eu vim explorar com vocês pra mostrar que é possível, sim, fazer uma viagem super incrível, super maravilhosa e que não perde nada lá pras coisas que tem lá pro norte, tipo floresta amazônica, enfim. Bem, gente, aqui o Salve Floresta, a pousada, ela é aquele sistema all inclusive, ou também conhecido como pensão completa. Por quê? Porque a gente tá no meio do mato. Então, é muito mais fácil fazer todas as refeições aqui. Então, tem café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde. E eles são... Tudo que eles comem aqui é plantado aqui, é super natural, super maravilhoso. Eu avisei que eu sou vegetariana, então vai ter, tipo, especial vegetariano. Então, tudo que você precisa tá aqui dentro. Tem as trilhas aqui dentro, as trilhas são incluídas, tem vários passeios incluídos. E também tem passeios à parte que você pode escolher fazer, tipo, caiaque. Aí você reserva e faz. A gente vai fazer o máximo de coisa que a gente conseguir. Vamos ver. Gente, um item muito importante pra fazer passeios nessa floresta tropical que temos aqui da Mata Atlântica é repelente. Pelo amor de Deus, tragam repelente. Eu tô, tipo, tomando um banho. Tem muito mosquito, penilongo. Aqui, gente, é selva, tá? Você sempre manda no Instagram. Aí tem cobra? Tem. Aí tem aranha? Tem. E tem muito mosquito. Então, estejam preparados. Inclusive, a trilha que a gente vai fazer tem que colocar uma bota até o joelho pra se proteger de cobra. Então, assim, detalhe pra essa aventura que eu vou mostrar pra vocês hoje. Bem, agora são 10 horas e é o horário que saem as primeiras trilhas do dia aqui no Salve Floresta. e o Laurinho, o proprietário daqui, avisou pra gente colocar umas galochas, porque a bota de trilha vai molhar. A gente vai passar diversas vezes pelo rio. Então, tem um espaço aqui com um monte de galochas. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, várias galochas. Luísa já está de galocha. Ficou gatinha. E eu vou escolher uma. Eu queria uma rosa. Vamos ver os tamanhos. Bem, a trilha de hoje é pra Cachoeira do Tombo. A gente vai andar 3,5 km. Nosso guia, Alê. Tá com vergonha? Não. Explica aí o que a gente vai fazer. Será 3,5 km, 2,5 km até a Cachoeira. E a gente vai chegar lá num tempo pra aproveitar cerca de umas meia horas até na Cachoeira. Aí depois a gente retorna pra um caminho curto de 1 km. E ao longo da trilha a gente vai passar por algumas figueiras de cerca de 300 anos. São a figueira mata-pau. Ela tem um processo muito longo que um passarinho defeca a semente dela em cima de outra árvore. E ela cresce um galho reto em luz do sol. E depois ela começa descendo. E nisso ela acaba sufocando a outra até puxar os nutrientes dela. E ela faz esse processo de matar a outra. E você olha por dentro dela e você consegue ver a luz do sol, do céu, assim, o jeito que tiver. E às vezes pode ter algum morceguinho, uma cobrinha lá dentro. Mas tranquilo. Tranquilo. Então bora lá. Vamos, gente. O que é isso? Gente, o cheirinho da lama. Olha essa ave aqui que eu falei. Onde o cajado ajuda o samambaiçu. Aqui em cima você consegue ver um pouco as espinhas dela. Mas aqui embaixo ela tem a proteção, tipo de uns pelinhos. Se você colocar a mão, ele espinta tudo embaixo aqui. Aí às vezes você escorrega, o instinto da gente é escorregar ou segurar alguma coisa. Quem estiver perto, pegar alguma coisa. Aí pega nesse daí. Ela tem uma toxina no espinha. Às vezes você fura e começa a ficar tudo verde, irmão. Verde? É. Esse daqui é um... Não tem aquela que eu falei? A árvore da figueira mata-pau? Ela produz esse fruto, que é um figo. É igualzinho o figo que você compra no mercado, só que é da mata. Ele é um pouco diferente. Só que ele é tóxico. Não pode comer. É tóxico. Aí você... O tucano cata, esse daqui, come. Aí depois do tempo ele defeca essas pequenas sementinhas dela. Lá no alto de outra árvore, até no chão. Aí ela cresce outra árvore. E ela só usa outra de base. Ela não cresce por si própria. Olha, gente. A importância da bota. Porque você vai molhar seu tênis, entendeu? Você pegou ela por duas patinhas? Sim. Mas ela não morde, não faz nada? Não. A aranha, gente. Se você pegar ela pelo corpo, não é perigoso esmagar ela. Pega por aqui? É. Pode pegar. Olha. Ela não tem cabeça, né? Não, não tem nada. É um corpinho menúsculo. É a mesma coisa de ontem. Um grãozinho de arroz. Olha a tua mãe. Essa é para o próximo. Sério? O tamanho da figueira. Vocês não tem noção da grossura que ela é. Deixa eu tentar dar um zoom out. Não dá para entender. Só de perto. O tamanho. Sem cobras. Sem cobras. Sem cobras não tem os morceguinhos lá em cima. Os morcegos? Mas tá pronto. Então vai. Vou entrar no buraco, vai. Inferno. Tinha um morcego aqui, mas não tá aparecendo no vídeo. Isso aqui tem uns 400 anos. Na Amazônia, os índios se comunicam batendo nela. Cada um bate de um lado da floresta e sabe onde tá. E já tá dando para ouvir o barulho da água. Acho que a gente tá chegando na cachoeira. Tá animada, amiga? Tô muito animada. Proibido caçar, proibido pescar. Área de proteção ambiental, APP. E agora, mais um pouco de rio. Bora tomar um banho de cachoeira. Finalmente chegamos. Vamos. A água é muito gelada. E Luísa fará a demonstração. Gente, e essa aranha aqui? Vocês pegariam? Comenta aí no vídeo. Teria coragem. Tchau. 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 Acabamos a trilha. Tomamos um banho de cachoeira. Foi uma delícia. Tá um sol lindo. Tá um dia maravilhoso. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver, mas tá assim. Lindíssimo. Demos muita sorte com o tempo aqui em Itapiraí. E agora eu vou mostrar um pouquinho da área externa pra vocês aqui da pousada Salve Floresta. Tem piscina. São vários chalézinhos. Tem um lago muito lindo, gente. Parece aquele quadro do Monet que tem aquela ponte na lagoa. Muito lindo mesmo. Então, vou dar uma andadinha por aqui pra mostrar pra vocês as coisas. Ó, aqui ficam as cabaninhas. Uma do lado da outra. E aqui o lago. E aqui tem um deck. Uns caiaquinhos. Ó, a Luísa tá ali descansando. Antes do almoço. Gente, ela é tão branca que tá reluzindo a luz, assim. Ó, a maquiária da piscina tem um pessoal ali. Uns banheirinhos. Ó, vim na pontezinha do lago. Olha que linda vista, gente. Olha esse espelhado na água. E aqui tem outros chalés, ó. Esses aqui tem dois andares. Gente, olha o que apareceu aqui. Corre, não. Imagina, tipo, você entra no quarto e tem o demônio te visitando. O dragão de Komodo. Tadinho. Gente, parece um jacaré. Ó, chegou a hora do almoço. Aqui, uma moranga com camarão. Uma vegetariana pra mim com casca de banana. Esse também é um punk. Um punk. Esse se chama lambari. Lambari. É uma vizinha, muito conhecida. E as pessoas normalmente não sabem o que é comestido. E esse aqui é a hora pronobis. Esse é a hora pronobis. Aqui também é a hora pronobis. Aqui é outra punk. Outra punk. Ah, legal. Delícia. Esse é o prato da Índia natural. Nós temos um pé dele aqui. Eu fiz um chá, se você quiser experimentar depois. Ah, depois, depois. Obrigada. E gente, punk. É P-A-N-C. Que é plantas alimentícias não comuns. Que são plantas que muitos veganos conhecem, mas o resto da população não. E aí, aqui tem várias diferentonas. Muito legal. Gente, a torta é de palmito com uma planta prima do hibisco. Vocês acreditam no negócio desse? Que doideira. Nunca tinha visto isso. E agora aqui na parte da tarde a gente vai conhecer a Cachoeira do Chá, que é uma cachoeira pública da cidade. Então, provavelmente vai ter pessoas. As cachoeiras que ficam dentro da pousada são vazias. Mas essa aqui, num sábado, acho que vai ter gente. Então, bora lá. Aqui tem estrutura. Aqui a trilha super fácil, autoguiada e tal. Todo mundo que mora por aqui, costuma ir. E olha, gente, que legal. Tapiraí tem 80% do território em área de proteção. É uma reserva da biosfera. Uma mata atlântica muito, muito preservada. Se você olha pra cá. Olha aqui. Que coisa mais linda. E tudo isso público. Com o rio correndo aqui do lado. E tudo isso público. Aqui no Salve Floresta tem lanchinho da tarde, um bolinho, cenoura com chocolate, cafezinho, água, chá. Gente, tô aqui no banheiro da pousada. Vocês estão ouvindo esse barulho? Pã, 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 pã. Dá pra ouvir no vídeo? Acho que isso é um slapo. Eu vou com esse barulho que eu vou dormir ouve. Mas enfim, gente. Queria contar que a gente amou a Cachoeira do Chá. Normalmente ela é bem lotada por ser pública. Então eu fui preparada, assim, pra ter, tipo, funk tocando, churrasco. Tipo, o Laurinho aqui da pousada avisou que de final de semana é o caos. Gente, a gente chegou 4 da tarde num sábado e não tinha ninguém. Foi, tipo, um presente divino, assim. Então foi incrível. A Cachoeira é surreal de grande. Foi animal. E é isso. Aí a gente voltou pra pousada, jantou aqui na pousada. Ficamos jogando jogos. A pousada é bem familiar, assim. Então a gente jogou truco, jogou xadrez. Foi bem legal. E agora a gente vai dormir. Porque amanhã tem mais trilha, né, gente? Então, até amanhã. Bom dia, andarilhas e andarilhas. Tô com sono. Estamos aqui em mais um dia na Floresta Paulistana. Na Mata Atlântica do Sudeste. E vim mostrar agora pra vocês o café da manhã da pousada Salve Floresta. Como eu já comentei aqui, todas as refeições são incluídas. A preensão completa. E o café da manhã é uma delícia, gente. Porque hoje tem pão artesanal, tipo de forno, assim. Com gorgonzola e ervas. Muito bom mesmo. Vou mostrar também a área do café da manhã. É um salão bem grande. É onde a gente ficou jogando jogos ontem à noite. É um lugar bem grande que é legal pra socializar com o pessoal daqui e tal. Então, bora. Ó, aqui fica os chalés que eu mostrei ontem. E aqui é a área do café. Então, bora conhecer. Ó, é uma situação bem grande. Com várias mesas. Tem violão e piano pras pessoas socializarem. Ali atrás, naquela estante, tem jogos. Mas a minha mesa de café é sempre essa. Porque olha a vista. Tipo, comer com essa vista aqui. Todos os dias. E aqui é a mesa de café, gente. Esse pão com ervas gorgonzola. Muito, muito maravilhoso. Agora já tá no finalzinho do café, né? Então já tá acabando o pão, mas... É uma delícia, ó. Tem várias geleias feitas aqui na região. Frutas, suco natural, ó. Aqui, café, os sucos. Nossa, é muito, muito delícia. Bem, agora eu vou mostrar pra vocês os quartos da pousada Salve Floresta. Tem cabanas de casal de duas pessoas e de mais família. Eu tô na de casal, então eu vou mostrar a de duas pessoas pra vocês. Bora lá. Ó, fica uma do lado da outra. Estamos nessa aqui. Todas tem rede na frente. Vamos entrar. Bora. Ó, os quartos são assim, de madeira. Cama de casal. Ali atrás é o banheiro. Ó, vou mostrar o outro lado pra vocês. Tem uma caminha de solteiro aqui também. E uma geladeirinha. Todas as janelas tem proteção de mosquito, ó, de rede. Rede de pernilongos. E o banheiro. Olha lá. Ó. Banheiro. Aqui. Eu fiquei muito surpreendida positivamente com o chuveiro, que é a gás. Então tem um banho super forte e com água bem quente. No meio da floresta. Bem, e vocês sempre perguntam, né? E... Sobre os valores, sobre preços. E eu sinceramente achei a pousada um valor muito, muito bom. Porque assim, você tem que considerar que tem as trilhas inclusas. A hospedagem. E todas as refeições, certo? O valor de cada chalé desse é 695 reais. Mas veja, isso não é por pessoa. Isso é por casal. Então, por pessoa, dá 350. Então assim, considerando que você não tem nenhum gasto aqui, assim... Claro, se você quiser fazer atividades extras, por exemplo, caiaque, é uma atividade extra. Mas se você vier e fazer as trilhas todos os dias e todas as refeições... Eu achei um preço bem barato, assim. Achei bem bom o preço. Veja, esse preço é da data de hoje, né, gente? Se mudar, a culpa não é minha. Mas hoje, estamos em fevereiro de 2022. Então é isso. Esse é o preço de fevereiro de 2022. E o dono da pousada, o Laurinho, ele contou pra gente que o público é bem diferente no verão e no inverno aqui. No verão, vem gente procurando cachoeira, trilha, banho de rio, passeio de canoa e tal, passeio de caiaque. Mas no inverno, que é mais frio, tem muita gente desses observadores de pássaros, sabe? Essas pessoas que fotografam pássaro ou que tem um livrinho e eles querem ver X pássaros. Pessoas que entendem sobre o assunto. Isso é muito legal, né? Porque é um assunto que eu não entendo nada. Mas as pessoas chegam aqui com uma lista e falam, eu quero ver esse, esse e esse. O pica-pau de bico preto. E aí, eles ficam aqui nos observatórios procurando avistar esses pássaros. Então, se você gosta desse tipo de coisa, que é muito doido, né? E no inverno é muito legal de fazer isso aqui, porque é a época em que os pássaros mais saem, assim, mais aparecem. E aqui na pousada tem uma hortinha, uma torre de observação de pássaros. E de pássaros e da floresta, né? Por cima. E também um lugar de fazer meditação, que passa pelo rio e tal. E aí eu vou mostrar pra vocês essas áreas. Ó, aqui é a hortinha do hotel. Como eu falei, eles fazem muito, eles plantam muitos punks, né? Que são plantas alimentícias que não são comuns. Então, tem várias coisas bem diferentonas. E eles se importam muito com a questão da alimentação no hotel. Então, ó, esse aqui é o peixinho. Que dá pra comer frito. E ele é peludinho, eu já vi no Masterchef. Masterchef. E, enfim, toda comida aqui é bem natural. Tem muita coisa vegetariana e vegana. Então, muitas das comidas que a gente come no almoço, no jantar, vem dessa hortinha. Ó, aqui tem uma plantação de bananas, bananeiras. Ó. Que lugar lindo. E tem essa trilha, que chama Trilha da Maria. Que fica na região mesmo aqui da pousada, 400 metros. Bem pequenininha. Se você tiver um tempo livre, você pode explorar sozinho. Ó, e aqui tem uma torre de observação que a gente vê a Copa das Árvores. E essa galera que gosta de pássaro fica lá em cima procurando os pássaros. Como eu disse, no inverno é a melhor época pra tirar foto deles e tal. Então, vamos subir essas escadas pra mostrar lá em cima. Amina. Terima. T�를im invested. Tener a toda comida rica. calculate suas mãos. scripture, participação. Quê não se Lorde temmão para retirar os pássaros. Ok, adivisa. É, oi 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 oi. É, oi oi. Oi, oi olha oi. Oi, oi, é, oi. Oi, oi. Oi, oi. E já estou aqui com o meu cajado Com a minha bota de plástico Pra fazer a trilha do beija-flor hoje São 6 quilômetros Até a cachoeira do beija-flor Então bora Gente, isso aqui é pegada de onça Inclusive o grupo há dois dias atrás Viu uma onça preta Olha isso Nas árvores, aquela escala Meu Deus Olha, essa câmera é pra gravar a onça Porque ela passa sempre aqui E aí ela fica aqui presa Olha, essa câmera é pra gravar a onça 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 E agora a gente vai fazer um passeio de caiaque Na represa do Alequim Esse é o único passeio que a gente fez Que não estava incluso na diária do hotel E a gente vai pagar 80 reais Então, bora conhecer a represa E viemos remando até a cachoeira do dezembro, gente Que desemboca na represa Olha que coisa engraçada Nunca tinha visto isso Muito, muito lindo mesmo Contra todas as minhas expectativas A Jéssica é uma melhor do que eu A Luísa tem um fracasso Mas não é fácil 4km parece pouco, mas não foi fácil É, é foda A gente vai ser guinchada na volta Guinchada, é, o Ale Ale, você vai me levar? Eu vou levar só a Jéssica e só a Luísa Você vai levar? Vou levar eu, com certeza Não, é sério, a gente vai se amarrar E agora a gente vai pegar os coletes E vai nadar na cachoeira E no rio E o rio é muito legal Porque a cachoeira tem água gelada E o rio tem água quente Então é uma sensação muito doida Enfim, bora E a realidade é que eu pedi pro Ale me guinchar E ele tá amarrado Eu tô amarrada no caiaque dele E ele vai remar pra mim Não, eu também vou remar, gente Mas eu vou remar Eu vou remar um pouquinho Ó a Luísa A Luísa também tá amarrada Ó a corda Ó a Luísa E depois desse incrível passeio de canoa A viagem chegou ao fim Espero que vocês tenham curtido a cidade de Itapiraí E a pousada Salve Floresta Se você curte esse tipo de vídeo Esse tipo de viagem Com vários roteiros, vários preços Eu dou todas as informações Segue aqui o canal Ó, ativa o sininho Se inscreve que tem muita coisa boa chegando É isso, até a próxima Beijos E aí 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 E aí